Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilha e no vídeo de hoje eu farei mais uma incrível aventura de subnáutica, galera, e vamos que vamos! Já começamos aqui no fundo do oceano, onde paramos no último vídeo e vamos seguir em frente pra evoluir nosso submarino Ciclops, o Andarilhão! Galera, é o seguinte, quem tá gostando da série, deixa o seu like, se inscreva no canal caso você esteja chegando agora pela primeira vez e seja muito bem-vindo ao vídeo, vamos que vamos! Galera, é o seguinte, pra começar, tô vendo que a bateria tá baixinha, já tá na metade, deixa eu pegar essa nossa carga aqui, 100%, e vamos colocar aqui, substituir, vamos botar mais uma de 100%, essa aqui tá 0%, essa aqui tá 45%, tudo bem, tudo bem, bota pra cá, fecha aqui que eu não quero ouvir barulho! E o que a gente vai fazer agora, galera? A gente vai pegar mais um compensator, o último compensator do nosso submarino Ciclops, pra poder ir pro fundo sem problema nenhum, acredito que o máximo que vá é 1500 metros, de acordo com o comentário de vocês no último vídeo, 1500 metros é a profundidade máxima do nosso submarino Ciclops. E vamos lá, precisamos de 10 Plastial Ingot, o que é mais complicado de pegar é o Lítio, disso tudo aqui, que é o Lítio e o Titânio, vamos ter que catar bastante, galera, vamos ter que fazer aquele trabalho de pedreiro do fundo do oceano, de catar tudo, e vamos fazer isso? Vamos nessa, cara, mas primeiro, não podemos ficar aqui, temos que subir pra superfície, porque é mais pra superfície que encontramos mais resíduos de titânio, vamos lá, vamos seguindo, esqueci de ligar a luz, liga a luz, é claro, no fundo do oceano, um breu total, ligamos, vamos desligar a luz interna, desligar a luz interna, vai dar aquele climinha, climinha de cinema, só que não, ok, vamos lá. Tem uma caverna, que eu tô muito interessado em verificar depois o que ela tem pra nos oferecer, tá, a gente chegou a entrar nela uma vez, mas a gente quase morreu afogado, vocês lembram disso? Quase morremos afogado, e a gente voltou, desesperado. Essa aqui é aquela ilha, grandona, será que tem titânio por aqui? Eu acho que não, deixa eu subir pra superfície. Porra, uhuuu, blá, ok, vamos seguindo em frente, acho que não tem muito titânio por essa ilha aqui, não tem, mas tudo bem, ok, estamos chegando na aurora, novamente, pra região da aurora, galera, tem muito titânio, então a gente vai precisar de 100 titânios e 10 lítio, agora lítio, eu não lembro onde que pega, galera, onde que pega lítio mesmo? Eu não lembro, é ali perto dos tubarões? Eu acho que é, galera, eu acho que é perto do tubarão, vamos dar uma verificada. Eu lembro que a gente ficou fazendo uma saga danada pra chalite, mas vamos que vamos, vamos seguindo. Bom, galera, acabei de encontrar bastante titânio por aqui embaixo, eu vou pegar nosso C-Moth pra fazer o trabalho de carga, deixa nosso Ciclops aqui em cima, vamos descer, e inclusive, galera, sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar a lítio estacionada aqui, e vou ali atrás, esqueci de desligar as luzes, eu vou ali atrás, cara, pegar essas baterias aqui e deixar carregando na nossa base. 45, vamos lá, deixar carregando na base que não tem problema nenhum, aqui gasta energia pra recarregar, ainda não faz muito sentido, né? Vamos lá, deixar aqui, ótimo, vamos subindo ali no C-Moth, deixa eu só ver se eu tenho lítio aqui embaixo, acho que sim. Tenho 3 lítio, eu preciso de 10, cara, tudo bem, bota o alumínio pra cá, temos 4 lítios, 5 lítios, tem mais algum lítio aqui sobrando? Não, não tem muito lítio sobrando, bateria, bateria pra recarregar, ótimo, vamos assim mesmo, vamos subir, cadê nosso submarino? C-Moth, seja bem-vindo novamente ao Andarelo Jr., vamos lá! Que saudade que eu tô de dirigir você, hein, pilotar você, hein, Andarelinho, ô meu Deus, que delícia, recarrega aqui, vamos lá, prepara, tá com bateria isso aqui? Tá, pega aí uma, duas, aqui são 4 titânios, beleza, tem bastante, 5, aqui tem mais, tem espaço? Não, não tem muito espaço não, vamos botar aqui na nossa carga, tem bastante titânio por aqui, galera, perto da nossa base, que bom, o que temos aqui? O que isso aqui faz, cara? Bota, bota, tira isso aqui, bota, bota, isso aqui vamos jogar fora, vamos pegar mais titânio aqui embaixo, nosso foco agora é titânio, galera, titanizar Mais um, e vamos ali na nossa base, galera, dar uma olhada rapidinho, pra deixar a bateria recarregando e pra poder fazer logo, transformar essas placas de titânio em titânio e transformar o titânio em uma barra de titânio É, é isso mesmo Opa, o vulcão esquisito tem um vulcão aqui na nossa base, vamos seguir o Windows Será que minha base tem energia ainda, galera? Tanto tempo que eu não venho nela, não é não? Vamos ver Vamos ver Olá, basezinha querida, tudo bem com você? Espero que sim Ô, rapaz, calma Obrigado Obrigado Vamos lá Estamos com energia ainda, ótimo Vamos deixar, ah, esquisito, hum, caramba O recarregador de bateria não tá aqui, galera Vou ter que fazer um, vou ter que fazer um Hum, preciso de titânio, glass, copywire e computer chip Caramba, galera Acabei levando pra outra base e acabei não pensando nisso Mas tudo bem, vou ter que fazer tudo depois Mas isso fica Acabei não lembrando que eu tenho que fazer isso no nosso barco, titânio mesmo Não tem problema, cara Vamos lá, vamos lá Ou eu transformo, ah, já sei, vou passar esse negócio pra cá Ah, tem muito lítio aqui, que bom, cara Que bom que tem muito lítio aqui Era o que eu tava precisando Ótimo Então vamos lá, no ciclope fazer As titânios em barras de titânio Vamos lá Subiu Vamos ligar a luz Tá um breu total aqui, hein, cara Que loucura isso Obrigado Quer saber, cara Eu vou deixar recarregando com a bateria por enquanto Vou fazer isso Vou fazer isso Vou deixar recarregando por enquanto Vamos lá Vai gastar nossa bateria pra recarregar Faz sentido? Não sei É energia eterna? Talvez, vamos ver Vamos lá O que eu vou fazer agora? Vou transformar O fabricator Tudo isso aqui Vou transformar em Titânio Titânio Agora vamos fazer Um titânio ingot Porque pra fazer o plástico ingot Que é o material necessário Precisamos de 10 plástico ingot Que eu sei de um titânio ingot Mais lítio Então vamos lá Vamos fazer um plástico ingot Sai do forno Falta mais nove Tudo bem Vamos fazer Não tem problema Três Já se passaram meia hora fazendo isso Tudo bem Beleza, galera Vamos catar mais titânio agora Esse é o nosso objetivo Principal Bom, vamos pegar mais titânio Porque falta mais ou menos Uns 70 titânios ainda Ou seja Mais ou menos umas Sei lá Quase 20 placas dessas Que a gente pegou Tudo bem Vamos desbravar essa noite aqui Em busca de titânio Uh Oh, rapaz Eu lembro desse lugar Eu lembro desse lugar Eu tenho um pouco de medo Será que vai ter titânio aqui embaixo? Opa Opa Galera Sabe o que está faltando fazer? Está faltando fazer uma ferramenta Para poder abrir esses lugares aqui Essas portas arrombadas Inclusive da Aurora Opa 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 Olha isso Tem uma espécie de porta ali Um portal O que é aquilo ali? Eita cacete Acho que tem que ter aquela ferramenta para abrir, né galera? Deixa eu dar uma olhada O que é isso aqui, meu irmão? Ah, meu Deus Tem um corredor enorme aqui, galera Tem um corredor enorme aqui, cara Que parte de nave é essa bizarra? Meu Deus Eu nunca tinha descoberto essa parte O que é isso, cara? Que loucura Eu estou perdendo a referência Eu não sei como é que eu faço para sair daqui Está tudo... É lá para cima Tá Ok E aqui? O que nós temos aqui? Deixa eu botar um negócio de descobrir aqui na mão Bota a lanterna aqui O que temos para cá? Ah, tá Nada Não é nada, não É só um buraco mesmo É só o buraco mesmo Tá bom Tudo bem Nossa, que susto, cara Que eu achei que ia ficar preso ali Ah, meu Deus Volta para o submarino, cara Estou com medo Ai, susto, caralho Meu Deus Que susto, cara Que eu fiquei agora Daquela sombra Ah, volta para cima Superdorilho É lá em cima Não é aqui embaixo Eu me sinto atraído por essas coisas, cara Você chega lá no fundo Está te atraindo Aquele negócio Você vai E se borra tudo O bom é que você está na água Você pode se limpar, né? Vamos lá Ok, voltando à normalidade Não tão normal assim Ah, tem mais titânico aqui Ótimo Ah, eu sempre Fico mais tranquilo Quando eu olho esse bicho enorme E sei que ele é inofensivo Tá ligado? Porque tem bichos grandes aí Que, meu Deus do céu Olha, mas Você é feio, hein, cara Mas É feio, mas É feio, mas tem sua beleza, né, cara? Meio contraditório isso, mas Tem sua beleza Olha isso Tem sua beleza O que é que temos aqui? Reator nuclear Já tem A gente descobriu isso já, né? Titânio Mais duas peças Ótimo Agora, galera Eu acho que dá pra finalizar Os últimos Plastic Wingots E terminar Por vez O nosso Plastic Recompensator Deixa eu dar uma olhada aqui Vamos lá Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9 Plastic Wingots 3, 4, 5, 6, 7 Titânios Tá faltando mais um Titânio Tá aqui no veículo Vamos pegar Pegou Agora vai, hein, galera Agora vai Agora vai Fazemos o último Titânio Ingot E finalmente O último Plastic Wingot Pra fazer O nosso Último Upgrade De profundidade Da nossa nave Vamos pegar todos eles aqui Precisamos Apenas De Um Alumínio Oxide Que tá aqui E vamos lá, galera Finalmente Ah, tem que pegar O Pressure Compensator Vamos lá pegar Nosso Submarino Ele vai atualmente Até 900 metros De profundidade Com dois módulos Usados Ultimamente Agora vamos pegar esse E vamos ver, galera Eu acho que ele vai até 1.500 Vamos ver se é isso mesmo Propulsão Ultra Reinforcement Sai no forno, cara Finalmente Yes Vamos amortar Nosso Submarino Vamos, cara Vamos Que emoção Vai, Submarino Você está completo Você vai evoluir Para 1.500 metros De profundidade Maravilha, galera Maravilha Nosso Submarino Agora está Parrudo Nosso Submarino Agora está bolado E podemos ir mais fundo E é isso que nós vamos fazer Agora, galera Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar todo ele Deixa eu parar de gastar Essa bateria aqui Nossa Carregando Ah, já carregou Que bom Vamos pegar esse aqui Ótimo Vamos aqui 6% Tira essa aqui E bota mais de 100% Ótimo Essa aqui é 45% A gente tira E bota mais de 100% Eu não sei se faz muito sentido A gente Colocar para carregar aqui Se não que a gente está gastando A nossa bateria mesmo Ou gasta menos Eu não sei Ainda não descobri Mas tudo bem Não tem problema não Vamos fechar isso aqui Apaga a luz interna Deixa a luz de fora acesa Ótimo Pessoal Vamos fazer o seguinte Vamos descer até 1500 metros de profundidade Com o nosso submarino No outro vídeo Eu cheguei a 300 Eu não mostrei a capacidade de 900 Vamos até 1500 E vamos ficar por lá Para explorar o próximo vídeo Mas vamos lá agora Uh Aproveitar E vamos explorar um canto Que a gente nunca explorou Qual? Que é esse canto aqui Esse lado aqui O oeste Noroeste Nunca viemos para cá Não é mesmo? Vamos explorar ele então Preparar para descer Ô rapaz Tem um Meu Deus Apareceu uma pedra enorme Na minha frente Quase que eu bato nela Com tudo Nossa senhora Vamos seguindo Vamos seguindo Cara Não estou enxergando mais nada agora Eu vou descendo Está um azul absurdo aqui Eu não consigo enxergar nada daqui Vamos descendo 400 metros Galera Estou chegando a 750 metros De profundidade E até agora Sem sinal de vida Nem de nada Pela frente Acabou de manhã Está falando Que vai passar Da profundidade Segura De 800 Mas eu tenho 1500 metros Olha isso cara Está bugado? Eu botei o negócio Para fazer 1500 metros Como assim Você está falando Que não aguenta? Calma aí cara Deixa eu ver isso aqui Eu não sei porque Ele não está podendo Está bugado? Deixa eu tirar e botar O negócio de novo Que estranho cara Não era para estar dando Esse aviso De novo Vamos lá Botei 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 Cara Eu acho que está bugado Isso aí Eu vou fazer o seguinte Está bugado Eu vou salvar E vou descer Se essa porra explodir Está salvo pelo menos Vamos lá Vamos ver o que vai acontecer Vamos descer Que se dane Vamos lá Ai meu Deus Está aguentando cara Não está vermelho ali Vamos lá Vamos seguir Ai meu Deus Isso Opa O que temos aqui Nada São aquelas paredes do infinito Vamos descendo Vamos descendo devagarzinho Mais devagar Mais devagar Afasta um pouco aqui Estou descendo de costas Para a parede Cara Que loucura Vai 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 Está bugado o aviso É galera Realmente Agora sim Tudo bem Obrigado por ter me avisado Aqui não tem nada realmente É um abismo total Então o que eu vou fazer Eu vou subir de novo E vou chegar lá na região Que dá para Dá para continuar Porque aqui é só abismo Não tem nada Vamos lá Bom Aqui já acaba o abismo Vamos seguindo Galera Vocês estão vendo esse buraco enorme Aqui embaixo O que que seria isso Meu irmão Uma entrada de caverna Mais uma Das muitas cavernas Que existem Por aí Tudo bem Com o nosso ciclópoto Não dá para entrar Só com o simófo Ai meu Deus Encontrei de novo Você Leviathan Por que cara Por que cara Galera Essa Essa criatura Marítima Mais violenta Que eu conheço Até agora Ela é Bem Bem bonitinha Né É Leviathan Até bonitinha Né Até bonitinha Para cacete Né Leviathan Olha isso Galera Olha isso Meu irmão Olha isso Ele está rodeando a gente Está rodeando a gente Está rodeando a gente É desgraça O que você está fazendo Fica de boa Cara Fica de boa O que você está guardando Leviathan Qual o seu segredo Qual o seu segredo Leviathan Qual o seu segredo Ariel O que você está fazendo Aqui Você está guardando Alguma coisa Você está escondendo Alguma coisa De mim É É isso É É isso que você está fazendo Você está escondendo Alguma coisa De mim Não é Vamos lá Vamos descer para cá Já que ele está escondendo Alguma coisa Vamos descer para cá Bandido Cara Ele está empurrando Nosso barco Tipo Ele não está deixando a gente ir Ele está circulando Nosso barco Vamos seguindo Galera Vamos descendo Mais profundo Espero que isso aqui Não seja mais uma região De nada É É mais um paredão De nada Bom Essa região Que eu estou seguindo Cara Não tem nada A não ser o Leviathan Mas eu quero descobrir O que ele vai O que ele vai fazer Por aqui Galera Chegamos a 1500 metros Com o ciclope Não foi aonde eu queria chegar Eu não sei se o ciclope consegue E tem lugares profundos Para o ciclope ir A 1500 metros Provavelmente sim Mas não vai ser aqui Cara Ih Calma aí Alguma coisa mexeu no meu barco É o Leviathan de novo É você desgraçado O que ele está protegendo aqui Cara Para ele estar aqui É porque ele tem alguma coisa importante Bom galera Eu acredito Que o Leviathan Esteja protegendo Apenas E exclusivamente Esse grande buraco Aqui Tá Essa grande Essa grande caverna Que eu não faço ideia Do que tem aqui para baixo Está um breu total Cara É um breu total Isso aqui Dá para entrar com o ciclope Será que é uma boa ideia Não Porque a gente não vê nada Daqui para baixo Tem uma escuridão total Aqui Um breu total Cara Meu Deus Vamos entrando Vamos entrando com ele Vamos entrando Até onde está O que é isso Uma larva O que é isso Tem aqui galera O que é que existe aqui Cara Eu não vou arriscar Descer mais com ele Porque eu não sei se ele Se ele vai conseguir Sair daqui inteiro Tá ligado Eu vou fazer o seguinte Eu vou parar aqui em cima Bom Galera Essa caverna aqui é enorme Parece que ser uma caverna Que a gente nunca viu Um bioma Completamente diferente O Leviathan Tá aqui do lado Eu não quero sair com o Simoth Da bobeira Mas no próximo vídeo Eu vou sair com ele E ir direto Para o fundo dessa caverna Galera Vamos ver no que vai dar Vamos ver o que a gente Conseguiu explorar Com esse nosso ciclope Ele consegue chegar Mais fundo que isso Só que eu não quero arriscar Tentar descer com o ciclope E quebrar ele lá dentro Encalhar Imagina cara Nossa base Mas tudo bem Meus irmãos Você que está gostando da série Deixa o seu like Se inscreva no canal também Para acompanhar nossos vídeos E lives de subnautica E de outros jogos Que temos por aqui É isso aí meus irmãos Muito obrigado Deixa no teu comentário O que você está achando Fiquem bem E um forte abraço